Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo aqui embaixo pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal e graças à força de vocês liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom Aliasso. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIARTS e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo. Um pouco sobre o esgote centro da altura. Há pouco falávamos também do Zorlato do Fluxo e dissemos que o Fluxo é uma equipa cujo seu core em tempos adorava jogar nuke. E na altura, quando havia aquele triângulo de equipas brasileiras que dominava o Tier 2 norte-americano, era em nuke que se resolvia muitos dos problemas. E aqui, por mais do problema, parece começar exatamente da mesma maneira. Começa com o nuke, um fantástico de ser por fora dentro, mas um por um de malta! E é por pouco caso. Sim, eles vão deixar ali o taco com algo batido, ficam ali... Olhe, tem precisamente o mesmo HP por acaso. 67, a coldesira acabou ali também por se matar, mantou-se lá de cima e não tinha o HP suficiente pra sobreviver. E complicou aqui, e agora vai ser taco a sair por cima, mete a primeira mão. E ele se olha ali muito rápido. Estou a brincar contigo. Com isto do mal agora. Isso também, Thor! Aí está ele! Cheio de plano também, café no copo, coisa linda, como ele anda! Chega a uma hora que tem que ser pior. Queres o cafezinho? Estão moedas a menos agora, não vou conseguir esquecer-me disto. Eles vão alçando por fora. Entretanto, posso ir cada decolto, acaba por cima e por cima. Ui, mas aqui uma boa, uma boa, aquilo aqui de... Vamos dizer, PZ ou PZ? PZ. PZ, 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 PZ. Ele levou o taco ali, um bom pico, apesar de tudo, o taco estava com o ADBP na zona da rampa. E acabou por se levar, agora. Vou dizer, aqui numa boa posição para levar com a FAM, mas consegui levar aqui a primeira capa, consegue-se a senhora, não há trade a acontecer, mas o bom site do B está controlado. Retake, 4 para 3, e é aquilo que 0-0-2, vai tentar concretizar. Olha, 3 para 4, nada mal. Temos pós-plano, tens molo, portanto... 4-Lex, agora não consigo. Estou a tentar lá no 4-Lex, sério, mas já disse isso. Stox, Stox. Odle, odle, odle. Mas vê se aqui desvertex ao Odle ou não. Ele é tacar aqui as rampas, a gazilio. Uuuuuh, era bem pensado, ele tinha de fazer isso, tinha de prestar ali aquelas piques iniciais, mas que eu vou prestar completamente ao lado do Mauká por levar, Coluzira está nas costas, o tempo está a continuar a contar e falha, mais uma bala. Mas Coluzira também não consegue fechar. E agora, tenta manter ali o defuser, vai conseguir segurar, falta apenas um segundo e vai segurar. Sim, senhora, Coluzira chega a tempo, as balas não entram. E vai ser entrada, eles já sabem, vai ser desvelado aqui, o primeiro não consegue, a malta consegue levar, agora o do Mauká tenta fazer a diferença, consegue levar aqui o primeiro, não consegue, eu estou para o segundo. Coluzira chega, vem aqui o timing certo para entrar, mas finalmente, parece-nos ter aqui a primeira ronda para Vertex. Não é mesmo, não é que Zé que aqui é um bocadinho a bala antiga. É uma, sem ser a questão do hábito, e estás habituado, e se é, não gostaste de ver as coisas a mexer. Ah, a estática? Sim. Não, a estática é, não teres uma coisa a mexer-te à frente dos olhos. É isso? Esse era o único benefício assim que consegues tirar. É, mas tu te habitares, não é? É isso, é tudo uma questão do hábito, também já cheguei, e há uma malta que não gosta de nada, e eu comecei também uma altura que jogava com o crosshair em T. É uma ideia, não sei onde, eu tenho que pôr um bocado mais pensamento disso. Isto é uma ideia gira, entretanto, aqui o Mauká tenta fazer. Aqui o dominado do Lato CT, Vertex vem, vai tentando, agora parece-me que o Mauká tenta para o lado do Bombsai, o primeiro já caiu, o Prokira aqui do ajustado para o segundo não consegue Lato. Atenção, do Mauká tem aqui mais uma linha de defesa, consegue ajustar para o primeiro, atenção que a trade acontece, 3 para 3 neste momento, e o Bombsai, tu acho, está controlado pela equipa australiana. Agora a questão é plantar e manter contra o retake brasileiro. Sim, isto é um retake muito difícil, atenção, porque há muito spam do lado da equipa dos Vertex, a mola falha e isso complica um bocado, mas a smoke é boa, não há mola, há smoke, smoke fora dentro também, tem cold pelo lobby, tem que ser ele. Tem que ser ele, exatamente, tem que ser ele, consegue, olha, consegue aqui já conseguir a primeira kill. Obviamente ao fazer isso, a vantagem de homens vivos já começa a ser grande, caiu o primeiro, procura aqui o segundo, e há de que consegue levar-se a senhora, e de repente, a vantagem já não existe, porque o Ziro agora fica sozinho, e o tempo também já não é muito. Sim, ele infelizmente vai aqui meter a mola, vai tentar meter um kill no bolso, pelo menos este kill em princípio o cold consegue, a mira está aberta, porque ele sabe que o adversário vai-lhe entrar ali a correr, agora já sabe do último, mesmo que consiga aquilo, não tem tempo para a bomba, bate pé, vai-se embora, segunda roda para a Vertex, e são as duas rodas ganhas, curiosamente com 2xx para lá. Ainda assim, dentro deste bombe 7b falávamos de verticalidade também, existe essa possibilidade, mas não é isso que o Lato quer, joga direto para a porta pequena. Bem encontrado aqui para o Lato, aqui nesta strefa, vou perceber, ótimo, e vai lá, Malta consegue levá-lo, mas a dar o dink, esta agréia vai acabar com ele. Exatamente, foi mesmo lá bem colocado, o TAC acaba por lá mais um jogador, Eric ainda está vivo, 4 HP, vai acabar por cair agora, e agora é 4xx sozinho, contra 3 jogadores adversários, 40 assuntos para trabalhar, não tem a bomba, mas também não sei até que ponto é que o TAC se apercebeu, quer dizer, apercebeu-se, porque quando o Lato deu aquele dink, ele viu a bomba, portanto a informação sai, exatamente, o TAC também já lá está, portanto... Mas a equipa está mega desconfiada, apenas um jogador do B, mais linha rodou para a... Uuuuh, e agora... Agora chibou-se todo, está ali com o pé pesado... E só correu... E já mexida, contribui, contribui para aquilo todo. Eu, eu, há coisas no outro lugar, se está aqui a mandar mensagem, temos aqui a ver o Eric diz que o TAC está muito bem na zona da porta, já agora, Lato, vai ser aqui o primeiro gol, mas vão descer, 3 jogadores, por parte dos Vertex. O Zic, está despotado, o Straya tem que dar a call, e imediatamente TAC vai para lá para baixo, mas como eu estava a dizer, como eu estava a dizer, para mim é uma coisa que, eu não consigo, repara, eu percebo, portanto, quando as operações saem, o passo das operações às vezes seja mais caro, quando sai a cena dos stickers seja mais caro, o pior passo da hora era, mas eu não consigo, sei lá, a não ser que cometam 50 paus, que é um exagero, enquanto for 10, 12, 13, eu não consigo relamar porque, repara, nós passamos um ano inteiro a consumir CS, nós vivemos do CS, certo, portanto, repara, todos nós sabemos que 50% do todo o dinheiro que a Vale faz com o viewer pass, com stickers, com sprays, com tudo e mais um par de botas, vai diretamente para os jogadores e para as equipas, portanto, nós estamos a contribuir para aquilo que nós consumimos o ano inteiro sem pagar um único cêntimo, pá, não queres comprar, não compres, tudo bem, na boa, mas pelo menos eu não me queixo porque é tipo, eu estou a contribuir para aquilo, e parece-me que graças do mistério, outra vez, é que execute para o bomba sentar. É, eu estou a perceber, obviamente. É, eu estou a perceber, não é? Já que o justo agora dá atenção, cai o primeiro, será que o lado vai conservar o segundo não consegue, não, senhora, a Falexon sem dar a trade, mas a rotação agora está a acontecer mais rápido, consegue impetir ali a bomba. Está-se à espera do segundo? Hururexon, fiu, ahu! 2x2 É mais exequível aqui pro lado de zero, zero a dester neste momento. Enfim, mas eles... com a porta partida, tem aqui espaço pra trabalhar, né, portanto, a movimentação pode ser boa, eu penso queótra possa ter ouvido. Há um jogador na Covid está fechada. Aqui, h ange-numa-erschal, um jogo na Covid já fechada. Há outro jogador em cima da casa, fora, eu não a diáuter. Eu estou ao Lisboa, trate em Mall, exatamente. A equipa, tendo de se baixar, vai że i aquím enzo tempo... O Marco traz as costas! Vale que ele morra, skipar o molo, agora já viu o último jogador ao lado da Conduta fechada. Conduta aberta, descobri ele, pensa, Conduta pensa que ele entrou para a porta, puxa de spam, não ouviu, Cold! É, já não tem tempo. Tenta acabar, tenta acabar. Não, não dá, não dá, não dá, pois, exatamente. 9-4, Vertex vai colocando aqui a pouco e pouco algumas rondas que vão permitir ainda aqui também... Fica tapada. Mas aqui atrás tem ideia certa. Uuuui... Está tudo levou, levou um dink de alguém. Olha, tem só aqui para estar fazendo aqui a diferença, de repente. Era uma ronda que parecia muito controlada aqui para o 0-0, principalmente, tendo em conta da bomba estava... 1 na Conduta fechada, Taco agora no back set, faz ali o barulho a cair, não faz o silent drop, a entrada acontece... Vai ser apanhado, vai ser... E Taco tem que jogar agora grande, trabalho de lado, Taco joga em segundo contacto, toda a gente de costas e Cold! Acaba mesmo por... Olha, com isto, vamos prender do servidor, 10-5 e... Bem, está na hora de arrancar então para a segunda metade. E olha aí atrás, já a desbloquear aqui o fora. Pizzi, fica a ver a ronda do banco. Vamos ver... Se ali... O jogador... Forlix vai conseguir aqui alguma coisa, consegue-se. A senhora apanha Taco. Informação está atirada, mas o que é certo é que a Igualat está reposta. Mas... Esta kill também ofereceu a zona da rampa. E é isso que eles querem fazer. Tenho em conta que o Trae já está na zona do secret. Permite também haver ali os dois contactos no bomb site B. Onde também já temos dois jogadores a defender e Malta vem já nas costas com estas bolbaretas. E agora? Vamos ver como é que... Vão aqui continuar a abrir a ronda. Uma coisa é certa. Zero Zero Nation cá para baixo. Ah, a Igualat está a disparar na zona dos vidros. Mas cuidado com o homem das rampas. Vai ali para acercar. Neste caso é Malta com os duals. Os dois são boas para tanta coisa, não para estes duals. Exatamente. E agora a conduzir a Sable. Sable tem esconder atrás do relógio. O problema é que perdem a bomba na rampa. A bomba não avançou para o site. Será que consegue fazer a diferença com mais uma kill. Edic também, nos vidros, consegue aqui equilibrar um bocadinho a balança. E agora? Os dois jogadores estão no bomb site e no relógio. Vão ter de avançar, vão ter de sair e vão ter de trazer as kills para cima da mesa. Vai ter de ser na bala para eu sair e buscar a bomba. 30 segundos para fazer. Boa. Uma flash um bocadinho ali da Maiuia, mas... Vai chegar ali aquela belinha. Sim. Faltou 20 segundos. Coldzera mata o primeiro homem. Agora se lá para matar este jogador. A equipa pode atacar a zona do A. Pode perfeitamente subir torre. E penso que é exatamente isso que eles vão tentar. Coldzera tem de correr conduta o mais rápido admissível. Porque senão o jogador dos vidros vai impedir que ele o faça. Não. Vertex aqui acabou por vacilar um bocadinho. Acabou por facilitar. E agora? As pessoas já foram vistas aqui. Mesmo que não mato. Pronto. Coldzera acaba por fechar. Uma boa ronda aqui individualmente por cima. Mas tendo em conta com o lado. Tendo em conta ali do outro lado. Qual é que é o plano? Voltar para o A. Ui. O botão aberto agora. Esta capa não consegue fazer a diferença. Perdem a bomba. E esta ronda também acho que já vai estar perdida. Muito dificilmente. Quatro homens vivos aqui. Amigos. É dar save. No máximo se conseguires recuperar ali. Ou trocar aquela... Galil. Aquela M4. Aquela Mach 10 chupa por uma Galil. A capa seria melhor. Mas... Olha. Consegue uma kill. Nada mal. Menos mal. Acaba de conseguir aqui uma... Uma denunciação que está a ser feita. Já sabem da presença dos jogadores no Ever. Uuuui. PZ aqui. Falha aquele tiro. E isto pode ter comprometido. A ideia era boa de PZ para surpreender. Mas infelizmente perde aqui o efeito de surpresa. Ele continua a tentar disparar. Ninguém o ataca. Curiosamente. Olha o tempo. Vai lá. Tá consegue desbloquear. Mas já vem jogando boas costas. Será que não ouviu? É. Mas aqui o brace na teoria ganha a ronda. Mas o jogo é que vai ser do plant. Ninguém está a olhar para a saída da casa. Ninguém está a dar cover. E o brace não ataca o jogador do plant. O plant acontece. 3 para 1 agora. Try resolve de forma fantástica. Triple kill para try. E numa ronda que podia ter complicado em tantas alturas para Zero Zero Nation. Ainda assim é um bom jogo. Olha. Agora é Latt. Que vai morrer. Ele é um push com 2 jogadores na zona do rádio. Ah. E Taco como é que ele mete o brace no chão? A virar-se para trás. O brace não consegue matar. E mais uma para do mal. Uma dropada. Outra vez na terra de ninguém. Olha. O Taco vai ser de feita. Malta faz. 3 quilos com MP9. Deixam o brace sozinho. E é mesmo o pin. O Taco está sempre ali. Os pós-pelantes dele. Ele está sempre naquele canto. Para poder chamar o Taco. Olha. Eu ia falar dele e ele foi ao chão. Pronto. Com isto ganha-se. Porquê? Porque fugiu da posição dele. Ui. Mas olha aqui. Olha o Ritek a acontecer. O tempo já vai muito avançado. Este que ele não pode falhar. Este que ele não pode falhar. Este que ele não pode falhar. E cabe por falhar. E agora sim. Vai tentar abrir. Já não consegue levar. E o diffuse está feito. Vertex. Sofre. Torre controlada por parte do Call Zero. E o bom site está. Ninguém sabe que ele está aqui. Já mata o primeiro homem agora. Tem um jogador lá em trás. Já sabe dele. Vem querer do Alatt. Boa presença aqui. Ei. Ei. O que é que o Pizzi acabou de fazer. Vá lá. Que mal depois não consegue fazer a diferença. Vai aqui daqui do Evans. Já ouviram. Vai ter de abrir. Procura aqui com o SBU. Fazer a diferença. Consegue? Não consegue não senhora. Cara. Uma ronda rápida aqui para o bom site do A. Por causa de perguntar-te com quem é que safava. Estas conseguindo defender aquilo que fizeram. E olha. Que taca. Lato e trai. Cabro fazeres bloqueio completamente no bom site do A. E BHT. Olha o dinheiro. Olha a falta dele. Sim. E acho que esta ronda... É tão 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 importante. E... Para quem se lembrar do RMR. Eles... Foi XK, 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 XK. E qualificaram-se. 15... 15x. Temos 5 metros. Um pouco. É isso aí. Agora vão tentar correr aqui no que vai ser no timing. A disparar bem. A quantidade de vezes que... Estas smokes é como se não estivessem lá. Sim. A quantidade de vezes que os jogadores saem batidos dali, agora atenção isto aqui é importante, Yaddy consegue sair por cima, e olha a ronda que era frágil, pode ser uma ronda que ainda complica para 0-0 Nation. O tempo não é muito, há uma WP nas Mão Stray, ele vai tentar atacar aqui os jogadores na zona do TACU, e é verdade, ele consegue aquilo, mas Lato, não tem a bomba. Não tem tempo, não tem tempo. Vai correr, vai tentar... Está em cima, está em cima Lato. Acabou a ronda, pega a WP. Agora vê se ainda vão correr atrás dele. Sim, menos mal, pelo menos... Acho que a ideia parece ser progredir ali pelo fora para o secret. Sim, é... Eles vão agora aqui avançar, três jogadores fora, um jogador em cima do fora dentro, e bem, e repara, é uma abertura sem smokes fora, para baitar, não é? Uma abertura muito interessante. Não fui visto, não fui visto. Lato sabe que está ali um jogador, agora é perceber o que é que ele anda a fazer. Vai apanhar... Vai sair pelo TAB e consegue levar assim, o Lato leva Pizzi, e parece-me que esta ronda vai se desmanchando a pouco e pouco. É, e vamos, vamos fechar aqui uma pinha. Vamos fechar sim, senhor. Vamos fechar sim, senhor. Vai ser o primeiro ponto aqui para a Zero Zero Nation ganhar. A Mepic adversária... E segue o Milhas com uma grande vantagem. É... Importante vantagem, né? Importante vantagem, cá está. Faltam dois jogadores apenas, um deles está a tentar subir a conduta, apesar de ter aqui o taco em cima da casa que já ouviu. Não tenho medo. Agora dá-lhe, agora dá-lhe. Já dá-lhe a escada. Não deu. Ataque acaba por cair. Falta Addict. Está na porta. Um para três, bomba plantada com um jogador em cima do que atual, com outro na torre e outro na casa. É um pós-plante muito, muito forte para lidar com estes três para um. Portanto, gás... Isto vai direto de bilhete... O quê? Vai de... Brilhete... Direto... Para Mirates. Exatamente. Temos a vitória aqui. Ataque está sozinho nas horas da rampa. E olha a entrada. Vai acabar por acontecer agora. Um jogador de Basto Palace completamente ensuado. Mas Addict... Ui, olha o que vai fazer Addict. Levar aqui já dois jogadores. A bomba fica ali solta no meio da praça. A moto vai conseguir levar em boa. Ronda aqui rápido. E aí, Gazilho... Está difícil para a Zeroneixa. Está, está, está. Eu quero mostrar... Mostrar está difícil o quê, pá? Vamos ver aqui dentro. Estão entrando aqui no bombsite. Já viram também Brace. Sabem que ele anda ali debaixo. Atenção que o Poito também vem mais atrás. Está, tenta-se dar essa possibilidade. E de repente, a AWP... Já fez muita diferença. Vai abrir aqui para este lado. Não vai? Deixa... A professora fez-se um bocado estranho. E Brace acaba por compensar. Leva aqui mais dois homens. E agora é tudo nas mãos de Colzira. E nas mãos de lado. Colzira já queiu para o bombsite. Ele foi ao ouvido. Agora é nas mãos de Forlex. Mas não vai acontecer. Colzira consegue levar aqui mais um. Não sabe aqui do jogador do Pilar. Vai ter de que ir agora. Vai aqui sim senhora. E a ronda volta a virar. E Pizzi fica sozinho. Sim, isto foi uma ronda do trampolim. Quer dizer, foi um bocado para lá. Um bocado para cá. Agora... Um pouco criticável o spacing preparado. Olha, os stickers. Ah, ok. Deve ser a arma que ele apanhou do... Sim, sim. Pareciam. Pareciam, mas não são. Pá, eu... Como já disse. Já disse no Twitter. Só um bocado suspeito. Não, não, não. Não é os novos stickers. Era por ser a... Ah, a terceira do taco. Sim, mas obviamente não é porque ele está a CT. Mas porque está a usar a... Sim, sim, sim. Apesar da querer agora meter a mola na zona da carrinha e a flashar. A equipa tem que flashar. Atenção, o jogador do... Do... Do Edward não fica branco em parte alguma. A mola. Ah, é bem. Aqui, uma boa pica aqui. Consegue levar primeiro. Agora atenção. Pode fazer aqui a diferença. Consegue levar. Sabe que eu vou botar aqui. E fica apenas dois jogadores visos. Um deles é a WP Trike. Já fez tanta diferença aqui neste jogo. E fica sem balas. Fica sem balas a conduzir a 7 HP. Mas isto é. É uma ronda muito difícil para 0-0 nesta. Eeeeeee! É exatamente a mesma ordem. Taco agora para a janela. Vai saltar. Backside tem um jogador. Não sabe do jogador do short ainda. Não está lá praticamente ninguém. Tem um jogador nas costas da casa do B. Taco fica sem balas. Brace para o primeiro e para o segundo. A mola fica dropada lá em cima. E Taco não pode fazer reload com duas balas apenas. Agora pode. Sim. Lava ali do mal. Finalmente conseguiu desbloquear. Conseguiu facilitar aqui um bocadinho de trabalho. Há bocado as coisas correram pior na entrada agora. Taco. Olha o que o meu marido não vai encontrar. Sabe pelo menos que estão 3 ali na casa. Portanto é tentar manter aqui os jogadores lá presos. Mas o problema é que parece que já vem nas costas. E olha o que ele tem com ele. Tem a leixeira com ele. E sem leixeira... Sem leixeira ninguém ganha rodas. Exatamente. Sozinho. Lato. Os jogadores aqui já não têm que se mostrar. Enquanto ele não der contacto a subir a casa do B. Pessoal fiquem escondidos. Ele vai tentar alguma coisa. E é isso que ele vai tentar. 0-0 na China. Passar aqui algumas dificuldades acrescidas a tocar este mapa. Há pouco foi o crossfire do jogador do short que ganhou a banda. Agora foi o homem que veio costas. Que tinha puxado under. Que era da balcony. Trai sozinho na smoke. Vai tentar agora sair. Taco quem vence a primeira. Tem que acompanhar agora a sair em frente. A senhora vai conseguir encontrar aqui o jogador no fórum. A senhora vai conseguir levar. A senhora vai conseguir estar também. Com a ajuda de Lato. Para levar aqui mais um. Uma ronda que eu sinceramente. E tendo em conta aquilo que temos visto no bom site B. Estava a esperar que pudesse correr aqui um bocadinho mal. Mas é ataque desbloqueado primeiro aquilo. E depois a partir daí. Sabendo que têm de lidar com duas frentes de ataque. Acabam por conseguir encontrar os timings certos. E agora. Trai. Vai ser curioso ou vai só manter aí? Vai se manter. Aqui tem que manter com calma. Tem que respeitar o setup de pós-pelante. Tem um jogador no Edward a controlar a passagem para ele. E ele não pode exagerar. Exagera agora aqui um bocadinho. Também. Ele sabe. Ok. Já faltam cerca de 15 segundos. Até bom. Mas poder exagerar aqui não vai. Não vai comprometer a outra exceção. Como é óbvio. Sim. Quando puxaram. Sim. Olha. E sair por uma. Sair por uma smoke. E sair pelo Palace. Sem uma única flash lançada. Isto é amigos. Estou aqui para complicar. Vai lá que consegue compensar. E no 1 4 para 2. Parece-me que os CTs vão mas é dar. Dar. Como diria. Dar de fuga. Olha. Esta ronda é um bocado como falávamos há pouco. Aquelas vidas que dão mais 10. É bem errando garantidamente. Há um subreddit. Que é o R outside. E a equipa do 0-0-Nation. Faz agora aqui. Um fake take-may. Põe uma explosão para o bomb 7-B. Com o estator do back set agora. Completamente flashado. Está com flash a seu próprio. E queima no Molox. Do mau. Este executivo. Novamente o spacing. Da entrada para o B. Deixaram-me desechar. Deixaram-me desechar. Ok. Podem fazer aquela diferença. Mas parece que não. E olha. Parece que vai ser mesmo o que estávamos a dizer. Um 8-7. Está garantido. Porque 7-7. E ver quem é que realmente consegue. Os jogadores vão para o A. Os jogadores vão para o B. E a equipa não se tira o que fazer. Os jogadores do A. Estão a jogar para retake. Não há. A bomba está dropada. 0-0-Nation. Completamente perdida. Sim. Esta ronda já não vai lado nenhum. Isto vai ser o 8-7 para ver. Oi. Pois agora. Tens 10 contos para entrar. Tens 10 contos para entrar. Ainda não viram a bomba. Vais plantar. Com dois jogadores aqui. Nunca na vida. Olha. Se calhar até. Aí não é possível. E planta. Aí não é possível. E planta. Cold 0 a salvou. Só faltava trazer mesmo a capa. Ele vinha a correr com tudo que conseguia. Sim. E ele mata um dos jogadores a cair da janela. Ele mata o lado da esquerda. Cai do parapente da janela. Continua ao spray. Olha. Nada mal. O Fortnite. Pode ir a casa a dormir e tal. E voltar. Portanto. Não se sente aí. Que eu já volto. E no caso. Já voltamos. Olha. 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 A entrada era aqui para esse bombsite. O que é certo é que Lato. Já desbloqueia aqui. 2 kills iniciais. Procura aqui uma terceira. Vai dando aquele shoulder pick. Mas já estão cá 4 jogadores. Addict. Precisa aqui mais uma. Mas trai. Diz que não. A bomba vai tentar fugir. Mas acho que é muito tarde. E parece que 0-0. Então vai conquistar. Provavelmente Addict acaba por perceber que o bombsite vai estar clear. Mas Lato. Também não. Mas não deixa passar. Leve já 3 kills em seu nome. Procura aqui uma última. Pode ser aqui uma pistol muito às costas do jogador brasileiro. Olha. Nada mal. É sim senhora. 4 kills para Lato. Nada mal. 4 killzinhas. 4 homens vivos. Fantástico. Só o trabalho de levantar. Sim sim. A vir a porta. Para a cabeça de fora. Grande Robertini. É sim mesmo. Landrops. Olha. Aqui esta entrada aqui. Mete algumas flashes. Mas de certa forma aqui em contacto. Mas é trai. Consegue levar aqui Malta. Primeiro jogador. Atenção. E mesmo assim conseguiu. Consegue fechar Addict. Era uma kill parcial ali. Muito inclinada para o jogador. A australiana em verdade é simples. Mas Fornex. Boa bala. É Lato. Coloca completamente fora de jogo. Taco. No entanto. Com MP9. Faz a diferença. E olha. O que é certo é que parece estar a cair aqui para o lado Zero Zero Nation. Mas atenção. Porque. Try e Coldzira. Não estão de todo. De todo saudáveis. Será que pode ser. Duple Zero Nation. Ou Double Zero Nation. Não sei. Mas já. Vou brincar. Meu nome é Nation. Duple O Nation. Duple O Nation. É verdade. Era para cá. Era um trailer giro. A médicos estivésse a ouvir. Lá está tudo isso aqui sempre para dar ideias. Era um trailer giro. Para o médico gravar com os jogadores. Para o Major. Estás a ver. Imagina. O Cole. Com um toquecido e tal. O Martini na mão. Como é que é? Já me esqueci. Nation. Double O. Double O. Tenho que fazer essa outra vez. Double Zero. Double O Nation. É isso. Olha atenção. Dois por dois. O bom foi plantado. E disse que a segunda posição é perigosa. Falava Coldzira. Manteve-se ali no ticket. Conseguiu encontrar. E agora Forlex. Sá a capa na mão. Sabe de um jogador. Não sabe do outro. Mas o retake vai ter de acontecer. E não faz ideia. Uuu. Mas já deu de descender e conseguiu saltar. Exatamente. Conseguiu saltar. Leva aqui o primeiro. Procurar aqui o segundo. E vai conseguir sim senhora. Forlex salva a ronda. Primeira backround. Decai. Uuu. E Forlex. Olha lá. Pico. O Forlex acabou por fazer. O que é certo é que Trae está aqui para defender. E para conseguir parar aqui mais o... O Valada também fica ali muito batido. Agora este M4 vai ter de fazer estragos. Trae vai se mantendo. Vai jogando bem. Destas são dois jogadores de Açores já. E a trefa vai complicando. A intenção carinha que não consegue encontrar lá. Está aqui nem pelas costas. O que é certo pelas costas. Não. Pela smoke. Mas Trae vai sendo complicado. Vai lidando aqui muito bem com a investida. Investida é essa. Que foi completamente estancada. E nem no bombsite conseguiu entrar. E mais uma para Trae. Estas entradas rápidas de Vertex a não correr nem tão bem quanto desejavam. E olha o dinheiro BHT. Olha o dinheiro o que esta roanda pode significar. E é bem. O Trae está a dar a visão a toda a gente. Para ajudar os seus teammates dentro do bombsite. Está com a smoke a sair aqui do meio. É uma ideia gira. Mola para trás do palo. Não é preciso PZ com o Adalope. Aqui é a entry que eles precisavam. Este Trae ainda faz... Ok. Pensei que podia fazer aqui um bocadinho mais estragos. Não faz. Uuuui. Araque e Braille se acabam de encontrar totalmente aque. E de repente apenas três jogadores aqui brasileiros ficam vivos. Aliás. Dois jogadores brasileiros e um argentino. Mas o Gumball é para lá. Ou pelo menos dois dos jogadores estão... Pode ser a decisão certa. ...inclinados para esse lado. Só quer atacar aqui a zona onde há pouco houve uma primeira kill. Uuuui. Já se xibou foi todo. Já se xibou todo. E zirou zirou neste. Parece que agora inclinar-se para o lado oposto. Dar o save naquela dupla. Se for A... Fantástico para eles. Não vão ter... Como é óbvio. Vão estar a gastar aqui dinheiro em utility. Mas com o bondes económico. Mesmo perto com uma... Está aqui apanhando fora de posição. Temos agora uma entry. Ajuda ali curta na zona do short. Vai fazendo os tiros todos. Está com sublime. Aquela flash é incrível. A flash fez com que toda a gente parasse na entrada do B. Sim. Agora atenção. É mais jogador aqui no fora. Está que faz jogando aqui no backside a tentar andar. Aliás. Vão tentar apanhar. Mas o que é certo é que é muito complicado. Pizzi consegue sair por cima. E agora 3 para 2. Call de zirou do Mau com uma ronda importante na mão. Vai sair aqui com esta flash. Vai ter de fazer a defensa. Do Mau tenta assumir aqui o jogo. Fazer a defensa para o Kroger. Primeiro. Não consegue. Brace. Elevar aqui uma boa kill. E possivelmente a dar a décima ronda à vertex. Ah sim. Call de... Esta aqui é... Se apanhas um jogador a movimentar esta é boa. Mas... Isto é para um save. Eu percebo que ele esteja se calhar aqui um pouco tentado a ir à ronda. Mas... Olhamos para o dinheiro daqui para dizer a ZeroNation. Aquele save a três horas aqui. Convida. Mais uma vez. Call de dar save. Porque... Call de dar save. Try pode comprar. Do mal pode comprar. Atenção. Lato tem aqui a informação. Lato vai ter de levar este kill. E consegue. Não senhora. Não consegue. E vai complicar e guarda o ataque. Ui. Olha a brincadeira outra vez. Vai ficar aqui completamente presa outra vez. Vai tentar aqui usar. Vou falar se vai para multiplicar. Consegue sim senhora. O ataque para fazer uma jogada tão boa como que fez à pecado. Procura o segundo. Mas não vai encontrar. Olha. Olha a forma. Mas 3x3. 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 Save. 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 As ganda ali. Save. Come... Obre os dois group desta zona. Precisa que o shoulder a pique para que consiga encontrar o primeiro. Aha, a procura do segundo. E encontra. Sim senhora. Pizzi vai fazer a diferença. Try. Agora com a AWP tem a tarefa mais complicada. Está a valer esse retalho na mão. Não conseguiu. No meio disto, temos aqui uma manifestação no chat, o pessoal existe, para ver se recebi aqui uma proposta de H, sabe disso? Não paga os almoços para nada. Agora a conduzir aquilo ao primeiro, atenção, pode ser uma daquelas rondas que são pistols e já sabemos os tracos que vocês podem fazer. Só a conduzir é que se mostrou, se não sabem de lado que vai jogar aqui também. Lá tem a ronda na mão agora. Lá tem a ronda na mão. Um, dois, apanha um AWP, olha o que vai acontecendo, mas Bryce agora só... Bryce faz a diferença, leva três homens! Três homens AWP a jogar e a lança! E a ideia vai ser de fazer aquele split para o Atom, com a ajuda de Bryce que vai juntando, ok? E pelo menos decidiu recuar. Principalmente vai juntar os seus teammates. Trinta segundos para trabalhar e vão ter de entrar. Tensão que vão vir agora aqui com uma boa oportunidade para levar aqui mais do que um jogador. Procura o primeiro consegue, se a senhora encostar. Encontra para o segundo também, que já estava tagado por causa do do mau. E agora vai ser obrigado a sair daqui. Procura o jogador já não consegue, obviamente aquela mola necessaria mesmo para o puxar ali para fora. 15 segundos e tem de lidar com três jogadores para conseguir montar a bomba. O tempo é curto e do mau sai dali vivo. Joga agora ali a dança do shoulder e na dança do shoulder... Vai lá! Uma ronda... Um semiaquezinho! Perto da capa! Melhor arma firme! Ulala! Ninguém ajuda! Pode parecer com tudo. Vai lá que Tray ainda conseguiu chegar a tempo de ar pelo menos a trade. E a vantagem está feita agora. É sempre que tens de fazer estragos. O problema é que não conseguiu passar para o connector sem ser visto por do mau. E obviamente que agora... Pronto, a bomba está plantada. Garante aquele dinheiro para a match point. Mas é isso mesmo. Vai acontecer! Ai! Ai! Vai lá! Vai lá, Tray. Tinhas do mau atrás de ti para te ajudar. Vai ser o match point para 0-0 nation. A não ser que pise e faça aqui magia. Sim. Ele tem uma mão no smoke, mas... A moula ficou mal e ao mesmo tempo ficou perfeita. Tente de tracinho! Está certo! Olha! Cai a primeira para o Lato. Isto agora vai se desmanchando. Olha o que Lato vai fazendo. Cai! E de repente a última ronda é este mesmo que estamos a presenciar. É 16-12. Quatro cento aqui para Zira 0-0 nation. Vai para Mansi viva nesta Blastomir Fall Finals. Tens a vitória por 2-0. A não ser, obviamente que Adity tenha aqui algo a dizer. Difícil de movimento. 48 segundos. Não tem a bomba. Está fechado. Para fechar aqui um jogo que parecia estar a complicar muito para 0-0 nation.